E o 100% Motor veio conferir a AutoMEC 2013, para deixar você antenado sobre tudo o que acontece de novidade no mercado automotivo. Vamos conferir? Estamos aqui com o Marcos da NGK. Marcos, quais as novidades que vocês trouxeram para apresentar aqui no evento? Bem, na AutoMEC desse ano nós temos duas novidades. A primeira é que a gente reformulou todo o nosso site, fizemos uma pesquisa de campo com os mecânicos, reparadores, para trazer para eles uma ferramenta para o dia a dia deles. Então aqui tem o nosso novo site, a gente trouxe aqui para a feira, até para o pessoal poder navegar, onde tem várias sessões aqui que o reparador pode estar utilizando no seu dia a dia. Uma parte dela seria uma consulta rápida de aplicação, onde a gente sempre vai estar com a tabela atualizada. Essa consulta já me vem com as velas, os cabos de ignição e o sensor de oxigênio. Outro ponto importante do nosso site é que nós criamos uma sessão de treinamento muito esforçada, muito direcionada para o reparador. Nós temos aproximadamente 20 filmes técnicos, com informações bem técnicas para o reparador, que vai desde vela de ignição, cabo, sensor de oxigênio e terminais de moto. Aqui tem, por exemplo, só para a gente ter uma ideia dos vídeos, como se fosse um curso mesmo. Inclusive é possível fazer o curso no site e tirar o certificado. Aqui tem a parte do curso, tem a parte do curso online. Para fazer o curso, a Ingecala sempre trabalhou no mercado levando informação para o reparador. A gente não pede nada em prova. Está sempre bem informado. E com a internet é interessante, porque a pessoa tem essa facilidade, pode assistir. É um canal muito fácil, inclusive fora do horário de trabalho, você pode adequar ao seu horário, para você pegar essas informações e se pintar alguma dúvida, você tem um acesso fácil, sem nenhum compromisso de agenda. Isso é muito bom. Nesse caso aqui do curso, você vai poder assistir todos os vídeos, faz uma provinha no final, você vai acertando 70% das questões, já sai o certificado com o seu nome, tudo direitinho. Se você quiser só assistir o vídeo, só para ter algumas informações, não tem problema. Nós temos aqui uma sessão de treinamento. Nessa sessão de treinamento, eu tenho todos os nossos produtos aqui da Ingecala, onde você pode assistir. São 20 vídeos no total. Legal, bacana esse diferencial aí que vocês trouxeram. Marcos, eu fiquei sabendo também que vocês estão presentes na Fórmula 1, é verdade? Exato. A Ingecala, ela está presente nos motores Mercedes e da Ferrari, nós somos patrocinadores da equipe da escuderia Ferrari e da Mercedes, e também temos nossas velas presentes também nos motores Renault. Então, com isso daí, das 11 escuderias que tem na Fórmula 1, nós estamos presentes em 10. É sempre pontuando, nossos produtos sempre pontuando. Entendi, que bom, né? É importante. A gente tem a oportunidade de trazer essa tecnologia da Fórmula 1 para o dia a dia do... Para o carro comum, né? Para o carro comum, exatamente. Então, a gente traz toda essa experiência. Nós desenvolvemos a velas com a equipe da Ferrari, com a equipe da Mercedes, né? Então, a gente tem a possibilidade de sempre trazer alguma tecnologia nova para o nosso mercado. Entendi, muito interessante. Obrigada, Marcos, pela entrevista e a gente continua mostrando as novidades aqui do AutoMEC 2013. E estamos aqui com o Otavian, representante da Anapro, ele que vai conversar um pouquinho com a gente agora. Otavian, primeiro conta para a gente qual é o diferencial da Anapro para as outras empresas que também realizam diagnóstico no mercado. Bom, a Anapro, ela conta com um sistema de diagnóstico, né? É um sistema bem avançado e um sistema que tem uma tecnologia, né? de ponta, ou seja, toda a atualização é feita em cima de veículos novos saindo já no mercado. A Anapro tem uma equipe de engenheiros que vão atrás desses veículos novos e já faz a atualização nos equipamentos de diagnóstico. Entendi, então está sempre tudo bem atualizado. E vocês trouxeram hoje aqui um veículo híbrido para fazer uma demonstração? Explica para a gente. Não, a finalidade desse veículo híbrido é para dizer que a Anapro está sempre acompanhando com novas tecnologias, ou seja, mostrar também para o usuário que tem o equipamento, né? que independente da tecnologia de motores, a Anapro também vai sempre acompanhar os novos desenvolvimentos, né? Ou seja, não vai parar o equipamento por mais que mude a sua motorização. Entendi, sempre estão aparecendo coisas novas também, né? Tem que estar sempre atualizado aí no mercado. Obrigada, Tavia, pela entrevista e a gente continua agora com o evento. Tavia, Tavia, a Anapro, 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 no distante da DNI, eu estou com a Kelly, que é a diretora de marketing da empresa, ela vai explicar para a gente um pouco sobre esse cabo, que é uma novidade que eles estão lançando, é o cabo híbrido e flex. Quais são os benefícios desse cabo e o diferencial? O diferencial é que a DNI é fabricante há mais de 23 anos de cabos e sempre com a tecnologia e qualidade reconhecida, vende no país inteiro e exporta para 25 países. nos cinco continentes e a tecnologia era sempre a mesma, cobre puro, PVC puro. O ano passado fabricamos uma linha Hyflex, que é uma nova tecnologia onde o cabo era coberto primeiro em branco e depois as cores e conseguimos baixar custo com a mesma qualidade e cobre puro. Este ano estamos lançando na Otomec a novidade absoluta. A nossa engenharia trabalha sempre com um pé no futuro, sabendo da necessidade de encontrar materiais mais leves, mais ecológicos. Por quê? Porque se o carro tiver um produto com a mesma qualidade, com um pouco menor condutividade, o alumínio tem aqui um mix cobre puro com um mix, uma liga e alumínio em pequena quantidade. Mas com isso nós conseguimos uma leveza impressionante, uma diferença de peso impressionante. Se o carro é mais leve, consome menos combustível e automaticamente menos CO2 no ar, menos poluição. Ajuda o nosso ambiente também, né? Total. É uma mentalidade de você conseguir fazer bem, melhor e mais ecologicamente as coisas. Então, semana passada, estava simplesmente dirigindo no meu carro, ouvi que as companhias aéreas estão procurando, não cabos, em geral, todo tipo de material mais leve. Quando o avião tiver mais leveza, menos combustível, menos custo, também ficou menos custo para o cliente, o material mais barato e mais ecológico. Então, esse material chama-se Hybrid Flex. É um cabo simples, né? Que traz uma grande diferença, então, no veículo. Não é que é cabo simples. A complexidade dos cabos tem uma linha completa automotiva, tudo que o automóvel necessita. Esse é o cabo DNI. É, diversos tipos, né? Muitos tipos, muitas cores para cada bitola. O ano passado descobrimos a parte mais interessante, como não ter perca e sucata. Fizemos tudo em branco, a engenharia descobriu como fazer o High Flex. Cobre puro, com menor um pouco o custo, mas com a mesma qualidade excelente em cobre. E, este ano, estamos lançando o Hybrid Flex em todo tipo de cabo necessário automotivo. Esse cabo, ele pode ser usado em qualquer tipo de veículo, carro, ônibus, caminhão? Qualquer, qualquer tipo. Não tem, então. O que necessita linha automotiva está aqui. Toda linha automotiva está aqui. Agora, você vê que a mentalidade da DNI também vai longe. Inclusive, nós temos um relé híbrido. Por que é chamado híbrido? Por causa que ele é feito para usar com lanternas de LED. Hoje em dia, a cidade está mudando. Os faróis, os túneis, são o seu flash. Está tudo com LED. Está na nossa câmera, né? Ela está querendo dizer. É tudo com LED. Kelly, eu estou reparando aqui que do cabo normal para o cabo híbrido tem uma diferença de peso bem grande. Quanto que é essa diferença? É significativa. Chega a ser 30% a leveza. A diferença. E é interessante para o instalador é que ele vai ter diferença em custo também. Vai ser mais barato. Quando a indústria consegue baixar um custo, mesmo na fabricação de relés, se antigamente levava dois minutos para fazer um circuito e hoje nos mesmos dois segundos, ou dois minutos, perdão, faz sem relés, O custo baixa e ele é passado para o cliente. A produtividade melhor, o resultado é para o custo do cliente benéfico. Essas foram só algumas novidades aí que a DNA apresentou para a gente, porque eu tenho certeza que tem muito mais. Obrigada, Kelly. Obrigada a você. E você conferiu a primeira parte do AutoMEC 2013, mas semana que vem tem mais.